Estamos de volta com o programa Circulação Trazendo mais um evento pra você de casa Esse é pra dar risada Café com bobagem, você conhece? Você conhece? Conheço, lógico, claro Eles começaram, é um grupo de comédia que começou Essa linha do pânico na rádio, sabe? Muito legal, inclusive o André Martinez, escritor Amigo aqui do programa Circulação Escreveu recentemente um livro contando a história Dessa trupe na rádio E faz sucesso, tá na Praça É Nossa E estará em Mogi, né? Dia 20 e... 29 de agosto 29 de agosto no Clube Náutico Mogiano Informações, ó, tá aí na sua tela Tem o telefone, como adquirir o convite Noite bacana pra dar risada e reunir os amigos Café com bobagem no Clube Náutico Mogiano Dia 29 de agosto